E aí o senhor pegou um Twitter meu que, por um erro de grafia de rede social, o senhor fala isso. E aí que mais me admira? Porque o senhor não é um adolescente. O senhor não é um adolescente. O senhor é casado, o senhor tem filhos. A sua família não é melhor do que a minha. E o senhor diz o seguinte, o delegado, homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Exiba, por favor. O delegado homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que lhe o cativou? Eu, sinceramente, o senhor presidente, me perdoe, senador Omar, mas eu não consigo entender o que leva um ser humano que tem maioridade, e a maioridade é de 18 anos. O que leva o senhor? O senhor tem filhos. Qual a imagem, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto cidadão, o senhor vai passar para os seus filhos? Isso é obedecer o princípio da legalidade? Porque o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir, criminalizou a homofobia e equiparando ao crime de racismo. Aliás, um dos poucos crimes que são considerados inafiançáveis e imprescritíveis. O senhor está obedecendo o princípio da moralidade? Qual o conceito de moralidade do senhor? Qual o conceito de legalidade? Qual a imagem que o senhor vai deixar para os seus filhos? O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu tenho a minha vida modesta e com muito orgulho, cuidando da minha família, com orgulho e com o meu esposo e com os meus dois filhos, Gabriel, de sete anos, Mariana, que fez dois. Mas eu quero que eles tenham a certeza de que eu lutei e vou continuar lutando para reduzir essa desigualdade que há no Brasil. Porque se o senhor obedecesse o princípio da legalidade, o senhor saberia que no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, está expresso que um dos princípios, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma, a discriminação, o senhor não é um adolescente. Então, eu não poderia deixar de me pronunciar. Senador Contarato, desculpa o desabafo, mas lamentável, lê isso, lamentável. E digo para o senhor que está aí à frente, que disse que tinha orgulho de ser brasileiro, eu falo que eu tenho vergonha de ter você como brasileiro, depois disso daí. Senador Contarato, meus sentimentos aí, e conte comigo sempre na luta contra pessoas que agem com esse princípio baixo e vergonhoso. Obrigado.